Esse é o DJ Kai original, porra O moleque que comanda a nova geração Ritmo novo, o DJ Bagão Representa, moleque Se eu tromba ela no beco, pode pá que tem sacote Se eu tromba ela no beco, pode pá que tem sacote Vai ter sequencia de poqu, 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 poqu Se eu tromba ela no beco, pode pá que tem sacote Vai ter sequencia de poqu, poqu, poqu É que o procedimento não muda com as mina na rua Se eu trupa me olhando no baile Resumo de luxo, motel é assunto E é que os agabundo que ela vai pra paz É cinco letras, cinco puta, cinco jota Pro combate esplanar Pra suas colegas, quem te foda Eu fui usar É cinco letras, cinco puta, cinco jota Pro combate esplanar Pra suas colegas, quem te foda Eu fui usar Cinco letras, cinco puta, cinco jota Pro combate esplanar Pra suas colegas, quem te foda Eu fui usar Esse é o DJ K original, pô O moneque que controla a nova geração Contra o teu trupa, ela no pico Podpack e sacote Ritmo novo, quem te lembra Representa, moleque Cinco letras, cinco puta, cinco jota Pro combate esplanar Pra suas colegas, quem te foda Eu fui usar